E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo baronado e mais uma vez é, rapaziada, estamos aqui Tá chegando uma nova atualização aí, tá rapaziada, no Mago Negro Olha o que que tem pra gente aqui, vou botar esse paradinha aqui pra rodar aqui Enquanto a gente vai conversando, ó, não se esquece de botar aquele like, se inscrever no canal Marcar aquele sininho, rapaziada, porque a parada aqui tá insana Será que vem alguma modificação? Mas tá vendo ali, tem uma bola de cristal ali, rapaziada, e aparece ele ali dentro Parece que aparece uma cidade ali dentro, né cara? Será que é um novo mapa? Alguma coisa desse tipo aí, cara? Será que tá vindo aí? Apesar que quando vem aquele Discovery Shark Queen ali, Wiking, sei lá O nome que se fala, essas paradas aí O inglês do tubarão é bolado Cara, é coisas rápidas, né cara? Coisas rápidas Tomara que seja uma atualização grande, atualização muito top E vocês deixam nos comentários o que que vocês acham dessa atualização aí, tá? Repara que ali dentro, ali, parece que, sei lá, parece que é um meio que um filhotinho aí, pô A mostra a carocha dele ali, boladona, né galera? Boladona Esse tubarão aí é um dos melhores que nós temos Por mais que já teve atualizações com novas criaturas Ele continua sendo um dos melhores pra você completar os eventos aí que tem Principalmente aqueles eventos lá de pérola, tá rapaziada? No setor da extinção Eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Se vocês tem alguma informação a mais, tá rapaziada? Alguma informação a mais? Eu sei que na descrição eles falam que... Pra gente ficar atento a bola de cristal, tá rapaziada? A bola de cristal Então, eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Enquanto isso, a gente vai pra gameplayzinha com ele, tá? Vamos jogando com ele lá e vocês vão deixando nos comentários o que vocês acham aí Quero saber da teoria de vocês, que é muito importante Vamos aqui, vamos ver qual mapa que a gente vai aqui, rapaziada Opa, vamos aceitar, tem uma paradinha que a gente vai aceitar aqui, ó Na paradinha aqui, cadê? Vamos voltar pro início aqui, ó Tem uma cartinha aqui pra gente coletar aqui, ó galera Aproveite o risadinha como presente pra assistir Nossa, eu te concordo Ah, rapaziada Que isso, hein? Coletar aqui, eu não tinha ele? Dá uma olhada aqui no risadinha aqui, ó Vou botar aqui no tubarãozinho Ah, vamos lá, passa, passa, rapidinho aqui, galera Beleza, rapaz Opa, é aqui, ó, galera Acho que é ele E aqui, rapaziada E aqui, ó Ele mesmo Cara, não tinha ele, não? Não tinha ele, sim, cara Ele, sim Acho que tá maneiro, não vou utilizar ele, não, cara Vamos lá no mago negro lá, que é o nosso objetivo aí Galera, é o seguinte, hein Você que tá precisando de dinheiro aí, rapaziada É... Tá duro Tá complicado Tá trabalhando demais Não tem um... Um ganha-pão aí Tá? Eu tenho a solução pra vocês Primeiro link na descrição aí Vocês correm lá E assiste, valeu? Assiste o primeiro link da descrição E assiste até o final Porque são várias dicas top De como vocês vão conseguir Dinheiro, galera Dinheiro muito rápido Se você é criança Passa pro seu irmão mais velho Pra sua mãe Pro seu tio Seu pai Pra todo mundo, galera Que é certeza de conseguir uma renda extra Ou até mesmo uma renda fixa Pra quem tá desempregado, tá? Tem que seguir a dica Porque é sensacional Cara, não estourou a bomba, não? Doideira, tá? Não estourou a bomba, tá? É uma dica sensacional, cara Depois que eu comecei a fazer isso aí, cara Eu tenho o meu trabalho, tá? Eu trabalho aqui no YouTube também Apesar que no YouTube Aqui o... A receita é bem pequenininha, cara Bem pequenininha mesmo A gente faz mais pro prazer, né? De gravar Porque a gente gosta de gravar, tá? Mas tem me ajudado bastante, tá? Rapaziada Tem me ajudado bastante mesmo Beleza, tá maneiro Vamos lá Então é o primeiro link na descrição aí, galera Uma renda extra aí bolada Bolada Tô trazendo vários conteúdos top aí No meu canal aí Beleza, show de bola Vamos ver aqui, rapaziada Vamos ver aqui O que vocês acham? Deixa aí nos comentários É muito importante a opinião de vocês E vocês que fortalecem o canal, tá? Eu tô achando, cara Que vai vir só uma skin Tá? Eu tô achando que vai vir uma skin aí Sei lá Ou É... Um... Mago Negro 2 não vai vir, cara Isso aí não tem jeito Esquece Eu tô achando que é isso aí mesmo Vai vir uma skin só aí Uma modificação diferente Pode ser que mude o poder dele Tá? Tomara que se for mudar Mude pra melhor Beleza? Tem que ser dessa forma Mudar pra melhor Caraca aí Tudo de bola Entendeu? Tem que mudar pra melhor Não adianta Porque ele é muito bravo, cara Na moral Tem que respeitar A gente tem que respeitar ele Porque ele é violência total, tá? Não tem tempo ruim com ele Entendeu? Teve aquela... Ó, aqueles três... Monstrão que saiu Cara, esse daqui é melhor do que eles, cara Esse daqui é melhor do que eles Certeza absoluta Ele só... Pra mim ele só não é melhor do que o... O Godzilla Ele não é melhor do que o... Mexa, Shark e Gira E do que aquele... Aquele... E.T. de Barginha lá, cara Esqueci o nome dele Esqueci, cara Porque aquele lá é carne do pescoço Cara, tá muito apelão mesmo Aí, repara aí, ó A quantidade De... Poder que ele pega Vocês vão reparando A quantidade de poder Que ele pega aqui, ó Na brincadeira aí, ó Conforme você vai comendo Vai enchendo, ó Já encheu de novo, ó Tá vendo? Aí o poder dele Praticamente é quase infinito, cara É um poder quase infinito Você come as paradas Todinha aqui, ó Beleza, show Aqui é bomba Trevinha ajuda a gente A gente vai passando aqui Suavezinho na nave Pega o baleão, ó Já ativou o poder de novo, tá, rapaziada? Então é questão de tempo Pra gente ativar o poder Aí já vem a febre de ouro aqui, ó Boa Tá, Marica? Tô ansioso, hein, galera Tô ansioso Eu quero atualização, galera Eu quero atualização Ih, a gente tem que se preparar, né, rapaziada? Tem que se preparar pra atualização Bota o pegador Opa, caí ali, ó Quase Vou estourar esse rebomba Estourar esse rebomba Aqui, ó Trevinha já estourou ele Beleza, tá maneiro O turbo dele tá indo embora rápido Tá Vamos embora Pega aí, ó Peguei o tubarão branco aqui, ó Ele que me pegou Ah, caraca, moleque Vocês viram isso? Quando não é pra estourar O Trevinha estoura Quando é pra estourar O Trevinha não estoura, ó Febre de ouro de novo Cara, eu tô ansioso Pra ver o que vem ali, galera Tô ansioso Mas A gente fica muito esperançoso assim, cara Nem vem muita coisa boa, tá? Nem vem muita coisa boa, entendeu? Vocês sabem disso Que o jogo faz pra trollar a gente, ó Já te encheu o poder de novo É só pegar umas paradinhas aqui Que a gente já fica como Cavernoso, hein, galera Cavernoso aqui Boa, vambora A tuba pega aí tudo Esse Esse Ih Moleque Quero o tubarãozão aqui, ó Tinha um tubarãozão branco aqui Bolado Já ativamos aqui de novo O poderzinho do mal Vamos lá, rapaziada Vamos lá Geminha aqui, ó Já pegamos sete gemas, tá? Sete gemas Sensacional Isso, moleque Isso aí, ó Isso aí, ó Boa, boa, boa Que vamos, tá? Rapaziada, vamos que vamos Que o couro tá comendo aqui, hein? Ó, tubarão branco Já encheu de novo, tá? Já encheu de novo Só que aqui eu não vou usar o poder não, galera Ó Geminha aqui pra gente aqui, ó Beleza, tá maneiro Uh, garoto O bichão é carne de pescoço mesmo Tem que respeitar o monstro, galera Tem que respeitar o monstro Tá maneiro Vambora aqui, ó Entra aqui, ó Tuba Pega todo mundo aqui, ó Ó, baúzinho Não tinha nada aqui, não Bora Aí o tubo dele tá acabando muito rápido, né? Isso Eu fico apertando o tubo direto Aí eu fico apertando o tubo direto aqui, ó Pegamos tudo aqui, ó Boa Tá aí, ó Vamos ganhando pontuação aqui Tá, rapaziada Vamos ganhando pontuação aqui Uma parada que eu já falei pra vocês aí É conforme essa atualização Os tubarões que vai ficando pra trás Eles vão diminuindo os poderes, tá, galera? Principalmente com Lance de pontuação, tá? Eles vão diminuindo em geral aqui mesmo Beleza, tá maneiro Vamos encher aqui, ó Encher aqui Já detona esse submarino aqui safado Já detona esse submarino aqui safado aqui Vira e mexe aqui Tem um baúzinho, né, galera? Vira e mexe aqui Tem um baúzinho Tá maneiro Vambora Enchou de novo aqui Faixa aqui Eita, garoto Tá gostosinho, hein? Tá gostosinho Ooooooo O bom é que a gente consegue desviar bonito aqui dele, hein? Será que aqui tem outro baú? Não tem Consegue desviar bonito dele aqui, ó Beleza Fica aqui, ó Trevinho Garotinho com Filho, ó Já encheu de novo, mano Se você tiver com esse equipamento certo aí É febre de ouro infinita, cara Febre de ouro infinita aí, ó Vambora Pega aí, ó Tem lixo, né? Mas meu propósito Tá vazio, cara Tá vazio mesmo Bora, rapaziada Vambora Pega tudo aí Enrolação Mago negro, moleque Ou magia negra Como vocês quiserem chamar Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar o helicóptero Já peguei, galera Vamos embora Passa pra cá Ó, já destrui com poder Ele tem o poder daquele X-Men, né? Tira o óculos Pode tudo, mano Tá aí Beleza Show Já era O helicóptero não deu nem pro café, galera Tá doido Tá louco E mega febre, ó, galera E o poder Ó Peguei E o poder dele vai muito longe, cara Esse que eu Se... Se... Ó, ó, ó Pegamos aqui, ó Beleza Pegamos o Marino também Vambora Sobe aí, cara Espetacular Tem que... Tá, mano É porque é tanto tubarão Que às vezes a gente nem joga, né? Vai jogando só com os atuais Entendeu? Mas esse daqui é um monstro, galera É um monstro Aqui, ó, boa Ih, moleque Já destruímos aqui o Submarino do mal Vamos lá Vamos lá Sobe aí, ó Pegando aqui, ó Aqui, ó Beleza Já encheu Já encheu Tá vendo aí, rapaziada O que eu falo pra vocês aí, ó Como que enche a parada aqui, ó De boa Cadê o Submarinozinho? Peguei ele Vai ter que sair na raça aqui, ó Esse aqui não Porrada, mesmo Tá encheu Toda hora eu falo que já encheu Toda hora eu falo que já encheu Tá chato já, né, rapaziada Tá chato já, né? Deixa eu ver o que acontece aqui, ó Já voltou os cardumes daqui Já voltou os cardumes daqui Beleza Pega aqui os golfinho mutante É isso aí mesmo, tá, rapaziada? É isso aí mesmo Tá maneiro Bora Tem mim aí pra gente Boa Boa É o último poder que eu vou usar, galera Último poder que eu vou usar Tá O poder aqui Como que vamos? Beleza Show de bola Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, ó 10 gemas, tá, rapaziada? Eu tenho a missão dele toda 100% completa, tá, galera? 100% completa aí Vamos ver o passe O passezinho ali, ó Não subiu Não subiu o passe Tá? Ver que tá esperando aí pra poder passar Chegou Tá, rapaziada? Então eu espero ter gostado do vídeo aí Valeu Deixando nos comentários o que vocês acham aí Dessa possível atualização Valeu Tamo junto Um abração Ui